Oi! Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês mais uma tag que se chama Só Uma Palavra. Finalmente eu tô com uma iluminação decente, que não é mérito meu, em partes, porque eu finalmente consegui um horário bom durante o dia pra gravar. E finalmente eu tô com um tripé, o que significa sem cadeiras, puffs, travesseiros, almofadas e cadernos amontoados pra poder conseguir uma posição legal. A tag Só Uma Palavra, ela consiste em responder várias perguntas com uma palavra só. A primeira pergunta é... Onde está seu celular? Aqui. Seu parceiro, carinhoso. Seu cabelo, liso. Sua mãe, cuidadosa. Seu pai, distante. Seu objeto preferido, notebook. Seu sonho na noite passada, irmã. Sua bebida predileta, suco. O carro dos seus sonhos, conversível. O quarto onde você está neste momento, bagunçado. Seu ex, antigo. Seu medo, palhaço. O que você deseja ser em 10 anos, blogueira. Com quem você passou a noite passada? Sozinho. O que você não é? Paciente. O que você fez por último? Pôster. O que você está usando? Pantufas. Livro predileto? Nenhum. A última coisa que você comeu? Traquinas. Sua vida, tumultuada. Seu humor, nervoso. Seus amigos, poucos. Em que você está pensando neste momento? Palavras. O que você está fazendo neste momento? Vídeo. Seu verão. Divertido. O que está passando na sua TV? Nada. Quando você sorriu pela... Pela primeira. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Ontem. Escola. Odeio. O que você está escutando neste momento? Nada. Atividade predileta dos finais de semana? Nenhuma. Profissão dos seus sonhos? Blogueira. Seu computador. Organizado. Do lado de fora da sua janela, telhado. Cerveja? Não. Comida mexicana? Não. Inverno. Razoável. Religião. Cristã. Férias. Aguardo. Em cima da sua cama. Roupas. Amor. Família. Não sei se eu pulei alguma pergunta, mas... Eu acho que eu não pulei nada. Digamos assim. Então é isso, pessoal. Hoje eu ainda pretendo gravar mais alguns vídeos, já que eu estou... Ai... Já que eu estou bem ausente aqui pelo canal. Eu acabei percebendo, tipo, com os primeiros vídeos que eu gravei, que é muito mais legal se expressar, assim, por palavras do que por... Pelo blog, e eu acabei parando um pouco de postar no blog, porque eu não tive tempo de gravar vídeos, e aí eu fiquei, tipo, que eu posso postar no blog. E eu também tomei um pouco sem ideia pra vídeos, mas... Em breve eu já vou estar com assuntos mais diferentes e com menos tags, porque tag é mais uma coisa, tipo, que eu acho legal, assim, pra conhecer a pessoa. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.